A reportagem que vai ser mostrada para você agora, uma reportagem pela Record TV, serviu de inspiração para uma menina escrever uma carta para policiais. O nome dessa menina, olha na tela aí, Beatriz, de 9 anos, teve a oportunidade de ir até os militares na companhia da mãe dela, a Elza, Dona Elza, entregar, a entrega foi realizada, a entrega dessa carta foi realizada numa praça da região central de Governador Valadares. Miguel Brás e Flávio Mota mostram atrás dessa história, foram atrás dessa história, né, e mostram para a gente toda essa história. Pode balançar. O motivo para Beatriz, de 9 anos, escrever uma carta destinada aos soldados, alunos da 8ª região de polícia militar, foi uma reportagem exibida pela Record TV. Eu estava almoçando com a minha mãe no restaurante e nesse restaurante tinha um jornal da Record TV. E aí, pessoas estavam fazendo tráfico de drogas, usando drogas, roubo e até mataram um imigrante que vieram ao Brasil, que vieram ao Brasil. E aí, eu estava com muito medo. Aí eu pensei, por que não fazer uma cartinha para o policial para agradecer e ao mesmo tempo elogiar eles por tudo que eles fazem por nós. A Elza, mãe da Beatriz, contou que já em casa, a menina disse que tinha feito a carta e quando revelou para quem seria, o sentimento que tomou conta dela foi o de gratidão. A Beatriz, né, chegou e foi logo para o quarto e de repente ela chegou para mim e falou, mãe, eu fiz uma carta. Ainda brinquei, para mim? Ela falou, não, eu fiz uma carta para a polícia. Eu falei, como? Ela falou assim, olha, sabe aquela notícia que eu estava vendo na televisão? Eu falei, sim. Ela falou assim, pois é, eu estava com muito medo. Mas quando eu cheguei aqui, aí eu senti no meu coração de escrever uma carta, por quê? De agradecimento, né? Porque quando eu soube que eles estão na rua todos os dias para nos proteger, aquilo trouxe paz no meu coração. E isso, enquanto mãe, me deixou muito feliz, porque eu vejo que todo o esforço, todo o ensinamento está sendo colocado em prática. Então, assim, isso para mim não tem preço em ver esse trabalho sendo, assim, concretizado a cada dia. A carta de Beatriz diz o seguinte, querido policial, obrigada por vocês fazerem plantão só para termos uma noite tranquila. Quando, às vezes, minha mãe coloca no jornal e pessoas usam drogas e fazem coisas erradas, fico com medo. Mas lembro de vocês, na hora e para o medo. Obrigada por serem tão presentes e necessários. E foi na Praça Vereador Mário Rocha, no centro de Governador Valadares, que a menina fez questão de entregar a carta na base da Segurança Comunitária. Nós nos sentimos lisonjeados, até mesmo pelo cumprimento da missão da Polícia Militar, que é tanto promover a polícia ostensiva, também como a polícia comunitária, que é essa aproximação da polícia com a sociedade. E reflexo disso é a admiração tanto da sociedade quanto também das crianças, que é o futuro que vem, né? E logo mais aí, se Deus permitir, estará umbriando conosco aí na Polícia Militar. Ao receber a carta da Beatriz, nós ficamos muito surpresos e principalmente honrados com as palavras que ela escreveu na cartinha. É muito gratificante para nós, militares, saber que a sociedade se sente segura, principalmente as crianças. E esse gesto singelo é uma chama motivadora para nós continuar a nossa missão de proteger e cuidar da sociedade. Para a Polícia Militar, um gesto como o da Beatriz significa resultado do trabalho realizado em prol da comunidade. É até uma ideia que foi trabalhada na Academia de Polícia, no nosso curso de formação, é quebrar um pouco desse mito de que, olha, se a criança fizer algo errado, eu vou chamar a polícia para você, né? Na verdade, a recomendação não seria essa, porque a polícia, ao contrário do que essa frase, ela reflete, a polícia é próxima do cidadão, né? Uma polícia amiga, uma polícia companheira. E caso, por exemplo, uma criança se perca, se essa ideia for mantida, a criança vai correr da polícia, né? E é ao contrário, a ideia é que nós queremos que ela se aproxima da polícia para que o problema seja resolvido. Qual a mensagem que você deixa para os seus coleguinhas que têm medo da polícia? Para não terem medo da polícia, que eles são como um anjo da guarda, para poder trabalhar dia e noite, para poder... Temos uma noite tranquila, um dia tranquilo. Falou bonito a Beatriz, de 9 anos. Deus abençoe a Beatriz, Deus abençoe a Dona Elza, mãe da Beatriz e todos os policiais que trabalham para fazer a segurança pública aqui na região leste. Quero fazer um agradecimento especial também ao Sargento Washington, que trabalha na RISP, a 8ª Região Integrada de Segurança Pública. Sargento Washington, obrigado, viu, por viabilizar essa pauta para que a TV Leste pudesse contar essa história. Está aí a Dona Elza, a Beatriz e os soldados que apareceram nessa reportagem, que fazem a nossa segurança. Deus abençoe a todos os militares da região leste e da região nordeste, que fazem a segurança de toda a população. Obrigado por essa reportagem, obrigado, Beatriz, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, viu?